Olá galera, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, começando aqui falando dos nossos parceiros, tá certo? Vamos falar aqui sobre a farmácia LIS, a LIS Pharma vendendo medicamentos éticos, genéricos e similar com aquele preço, gente, olha, que só aqui em São Vicente do Ceridó tem, tá certo? Do lado do hospital você vai encontrar a LIS Pharma, a farmácia mais completa da região aqui em São Vicente do Ceridó além de tudo vende fraldas descartáveis, perfumaria, papelaria e muito mais LIS Pharma, a melhor opção em farmácia para você comprar o seu medicamento, tá certo? Organização do meu amigão André, abraço para você meu amigo André Boteco do Velho, gente, Boteco do Velho, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tá todo vapor já, tá todo vapor já meu amigo Adonis Pineuforte e Alcivan Pineuforte, todos que faz o Boteco do Velho, lá no Rio Grande do Norte em Mossoró, no Rio Grande do Norte, aquele abraço para vocês Vai construir ou reformar? Hã? É, estou falando do material de construção Fernandes, do meu amigo Joãozinho então gente, você vai construir ou reformar, Joãozinho tem tudo para a sua construção com o melhor preço do Cariri, Curimataú, Paraibano, aqui em São Vicente do Ceridó na rua Ceridó, você vai encontrar o material de construção Fernandes gente, tem um vídeo bonzinho aí, viu? aí ó, Duarte Luiz Anjo aí, cantando poesia, verso e viola vamos para o vídeo, né? Vamos e vamos, gente ele estava perreando, Agostinho estava bem no burro ele está aqui? ele está aqui vai olha é isso, rapaz, ele disse, você vai querer o que também, seu merda? Eu digo o que você quiser olha soltei no burro ele abaixou-se, pegou em cima da orelha do rumento, o rumento estendeu-se ai, o rumento levantou-se, correu até o chucaio de estampo ai, caiu com a muleta lá para baixo, um pouco mais, viu um muleta numa bicicleta, disse ei, bodega vai em teu rumento, acolá que vai dar nada, ele diz, ele traga o rumento para eu, isso não, quando chegar em casa eu mato ele o clavo é o nego do rumento, o chucaio, telalengo, 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 telalengo não, mas você deixei na garupa, eu digo, você vai a pé, né, que você vai mas Luís, Luís mas foi um muco, o biscaio, Luís bateu o rigo na orelha do rumento, ainda hoje eu sinto uma dor nesse braço aqui ixi, malha, do osso do rumento o rumento estendeu-se no chão se eu tiro de um ou eu tiro o outro, vá tu tira? tira um, eu tiro um depois se saia vá se saia eu? se é falando de verso, vamos tirar, vamos fazer um verso aqui falando sobre verso verso, falando sobre verso na batalha do verso que me enfrenta, sinto a terra fugindo dos teus pés vou em dez, cantoria, ganho as dez, vou em cem, congresso, ganho oitenta minha máquina de verso é violenta, cruza o globo três vezes todo dia quem sentar comigo a carnes fria, dá até a impressão que já morreu neste mundo ainda não nasceu, quem supere o que eu faço em cantoria eê, eu sou poeta da mulher, não chego nem perto eí, ôi, de cima da álvaro é lodo, debaixo da álvaro é lama Vai, Luiz. Continua. Hoje eu tô sem. Oi. Só ando desconfiado porque ando em terra alheia. Terra de negra bonita que não tem nenhuma feia. E eu sou o carneiro ré, abadona das ovelhas. Eita. Mas, Luiz, que verso bonito, Luiz. E aí, João, canta? João, canta umas coisas. Pode tirar outra aí. Aqui no meu cariri, quando é de tardezinha, A vista poupa da ema, Na serra grita o mocói, No campestas se lhe ema. Campina Grande é o doce Da serra da borbolema. E aí, coisa bonita, Luiz. Eu não sou de cantar muito o verso, não, sabe? Eu decorei esse verso aí só pra mostrar Que também eu sei cantar aí também. Tira um aí, moral. Tira um aí. Tu sabe, moral? Não? Agora, Luiz, tem cara aí que vem pra cá fazer cantoria, né? É umas cantorias bonitas, viu? Tem umas cantorias, uma cantoria boa. Que fala assim... Fui vaqueiro há vinte anos, já amancei barbatão, Minha calça era as perneiras, minha blusa era o gibão. Já viu? Já viu, né? Outra. Fiquei na praça contemplando as flores E ver um tempo tão veloz correr Já entre nove e dez horas da noite Algo importante me surpreendeu Me deparei com uma jovem linda Já viu essa também? Já Também já viu essa, né? Só não tô lembrado de quem é Pois é Casa Amarela, sabe pra mim Casa Amarela? Já, 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 demais Demais, é? É Tem umas que são bonitas Tem umas dos Nonato, Luiz Que... Que... São bonitas demais, viu? Raimundo Nonato, Nonato Costa, né? Mas tu conhece um bocado Dessas coisas Rapaz Eu gosto, vi se eu gosto Eu gosto Vem uns caras de... Quando tem cantoria, assim É... Bichinho vai pra lá, amanhã Amanhã é a Novo É o Novo Tomás, né? Vai pra lá amanhã Vai pra lá amanhã Tirar a verso Agora quem... Manda aqui até um abraço Pra Joãozinho Aboiador Ele é de Santa Cruz, Capibari Já ouvi isso falar? Vai pra lá amanhã também Também amanhã? Tá amanhã lá Eita, sim, Luiz Amanhã isso é bom demais, viu? É Joãozinho Aboiador Manda um abraço pra ele também Que ele sempre assiste os vídeos da gente Que vai estar lá em Solidade Amanhã naquela cavalgada, né? Na cavalgada aí Como é o nome do menino, Matinho? Da cavalgada? É a missa A homenagem ao menino Que morreu até o pé lá Como é o nome do menino? Sim Vai fazer um ano já, gente Vai fazer um ano já, né, rapaz Da missa Porque ele morreu Eu esqueci o nome dele Morreu lá do frente do trabalho Canta uma canção aí, Luiz Não sei não Sabe não? Vou cantar uma moda velha antiga Canta uma moda antiga Que é melhor ainda, Luiz Isso? É antiga, é feia Não, mas o povo gosta É uma moda velha Minha cabocla se você ida voltar Certamente encontrar O ranchinho que foi seu Dentro dele tem a cruz do meu passado E o caboclo apaixonado Que de saudade morreu Vai vendo Essas saudades Vêm chegando De vagazinho Na porta do meu ranchinho Com saudade De você Eu vivo triste e pensativo E a mulher que eu mais amava Hoje não me tem amor Eu vivo triste e pensativo E a mulher que eu mais amava Hoje não me tem amor Se a moda velha e pai E é Como era o nome do teu pai? João Anjo João Anjo É o mesmo nome do João aí, né? É Aí ele é o que? João Anjo, filho, é? É Aí vendo É João Anjelo, né? O pessoal chama Anjo Mas é Anjelo, né? É Anjo A-N-G-G-L-O Anjelo Anjelo A-N-G-L-O Anjelo e o cavalo Tá esquentado demais Cavalo é pica-viva Tá vendo? Ah, já mostrei isso aí já, pai Pois é Pois é, galera Vocês viram aí Essas poesias, né? Nós aqui tiramos Essas vestezinhas Essas poesias Precisa o quê? Que vocês se inscrevam no canal Filho do Seridó Deixa o like Compartilhe Pra o canal crescer, viu? Coisas assim Boas Vocês só encontram aqui No canal Filho do Seridó Tá bom, gente? Se inscreva aí Deixa o like Compartilhe Tá bom, gente? Tchau Tchau